Os curdos estão espalhados por um território de cerca de 500 mil quilómetros quadrados que abrange o Irão, a Síria e a Turquia. São entre 25 a 35 milhões. 14 milhões na Turquia, 6 milhões no Irão, 5 milhões no Iraque e 2 milhões na Síria. De origem indo-europeia, os curdos estão na maioria sunitas e vivem nas regiões montanhosas. Eles conservam a sua língua, a cultura e o seu próprio sistema tribal. Vistos como ameaças nestes países e por muito tempo vítimas de massacres e discriminação, sonham em criar o seu próprio país, o Kurdistão. Este desejo de independência vem desde 1695. A única região kurda autónoma está no Iraque, criada em 1991. Com a escalada da violência no país em 2014, os curdos reivindicam mais do que nunca a sua independência. Os combatentes curdos, os pesmergas, lutam contra os yaidistas e são a única resistência contra a ameaça do Estado Islâmico. Na Turquia, em 2013, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão aceitou um cessar-fogo após reformas iniciadas pelo presidente Erdogan. Foi um esforço para acabar com a guerra, que já deixou 45 mil mortos.